Com relação ao projeto, parabenizando aqui o autor, Major Olímpio, o relator, astronauta Marcos Pontes, eu acho que esse é um segmento dos profissionais de segurança pública que nós temos como legisladores a obrigação de estipular um tratamento diferenciado, sim, de proteção às suas vidas, porque para qualquer cidadão brasileiro há a necessidade de quem acusa, provar a culpa daquele suposto criminoso. E no caso dos profissionais de segurança pública, em especial os militares, é o contrário. O policial militar, o bombeiro militar tem que provar que é inocente, às vezes tem que provar algo que não fez, o que é muito difícil você provar algo que você não fez, mas é assim que funciona a regra. Ele fica preso enquanto ele não consegue provar a sua inocência, e quando é com relação a qualquer outro suspeito, qualquer outro cidadão suspeito de ter cometido um crime, cabe ao Ministério Público, cabe a quem acusa, provar a culpa daquele suposto criminoso. E eu presenciei por quatro mandatos, enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro, como funciona dentro da polícia militar e do corpo de bombeiros militar. é exatamente assim, prende para dar uma suposta satisfação à sociedade, em especial quando aquele fato que está sendo apurado tem repercussão midiática, para depois ver o que é que faz. O que é muito ruim, presidente, porque mais 70% dos militares que são presos acabam voltando para os quartéis, porque a própria justiça reconhece que não há nenhuma relação daquele profissional com aquele suposto crime. E como é que volta um policial militar, por exemplo, a trabalhar num quartel, depois de ter sido preso, acreditando que estava cumprindo a sua missão, acreditando que estava ali exercendo a sua atividade fim, de combater o crime, de prender um criminoso, de evitar, de prevenir um determinado crime. Ele acaba indo sentar no banco dos réus, indo para trás das grades, tendo que provar a sua inocência, e depois de ficar meses, às vezes anos, preso preventivamente, ele é absolvido, volta para os quartéis sem nenhuma motivação. Até o trabalho dentro dessas unidades militares é feito dando um tratamento para esse profissional, senador Marcos Pontes, como se ele fosse um militar da ativa ainda, cultivando ali os princípios de disciplina, hierarquia, condicionamento físico, condicionamento psicológico, porque a qualquer momento ele pode sair daquela prisão preventiva e voltar a trabalhar normalmente no seu batalhão. E olha como é que volta a cabeça desse profissional, se não tiver um tratamento diferenciado, especializado. Ele volta completamente destruído, sem nenhuma motivação, com aquele pensamento que contamina, infelizmente, grande parte dos servidores da segurança pública hoje em dia, de que não vale a pena, não vale a pena colocar a minha vida em risco, não vale a pena colocar a minha liberdade em risco pelo meu trabalho, porque só erra quem trabalha. Aqueles que estão nas ruas trabalhando estão mais suscetíveis a erros. Aqueles que estão em gabinetes, nos ar-condicionados, não estão suscetíveis a esse tipo de situação, porque não estão na ponta da linha tendo que tomar uma decisão em fração de segundo, que pode custar a sua vida. E às vezes estão em uma decisão errada, mas no calor daquela emoção tem que ser levado. Isso em consideração, o contexto em que acontece determinado suposto crime, na hora de prender um policial, na hora de prender um bombeiro. Então vem muito boa hora esse projeto de lei. Vamos acelerar, senador Marcos Pontes, buscar acelerar esse projeto também lá na CCJ, para que essa lei possa entrar em vigor o quanto antes, porque aqui não é privilégio nenhum. É uma questão de justiça e de tentar não trucidar preventivamente, antecipadamente, assodadamente, a vida e a carreira de um profissional como um policial militar, que é o caso aqui que também abrange essa legislação. Porque, mais uma vez, esses são aqueles que estão na ponta da linha, defendendo a nossa segurança, colocando a sua vida em risco por pessoas que eles sequer conhecem, e de uma hora para outra eles se veem nos bancos dos réus. Esses profissionais que têm muito mais medo do magistrado do que de um traficante armado de fuzil. Porque a covardia, quando vem de uma caneta, é muito mais difícil de reverter do que a covardia que vem da ponta de um fuzil. Porque essa, o policial militar, por exemplo, está preparado, ele é forjado para reagir, para combater a altura. Ele é treinado para situações como essa. Agora, quando ele é vitimado por uma caneta de um magistrado, aí, meu amigo, ainda mais quando o caso tem repercussão midiática, aí é que ele sofre, aí é que ele não sabe se defender. E aí é que nós temos que, mais do que nunca, sim, como legisladores, amparar esses profissionais até que eles possam ser absorvidos, ou melhor, o seu julgamento feito de uma forma adequada. E até lá é preciso preservar a integridade física deles, sim.